Bom, gente, vou passar pra vocês a receita de arroz com lentilha, tá? Aqui eu vou fritar a cebola e o alho, tá? Quanto mais cebola, mais gostoso fica. Tá bom? Então, vou colocar a cebola e o alho aqui na panela. Então, ó, agora que deu uma boa fritada, eu vou colocar a linguiça calabresa pra fritar junto, terminar de fritar, tá? Eu vou colocar aqui e já volto. Bom, pessoal, agora eu vou colocar o arroz lavado. A quantidade de arroz vocês colocam como vocês costumam fazer em casa, tá? E aqui é a lentilha, tá? Eu cozinhei ela com caldo quinoa por cinco minutos. Vou colocar junto na panela. Nós vamos colocar água até cobrir, tá? E aí, só acertar o sal. Depois que pegar a pressão, a gente conta um minuto. Ó, pessoal, então saiu toda a pressão. Agora a gente vai abrir, tá? Tá soltinho. Tá? Esse arroz é uma delícia, tá bom? Então, a quantidade de arroz vocês colocam o que vocês costumam usar em casa. A lentilha cozinha ela um pouquinho antes, porque ela é um pouquinho dura. E a cebola também pode picar grande, que ela vai murchar e é uma delícia. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.